Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de bebê feito em crochê, que é um modelo muito fácil de fazer, um modelo bem conhecido aí, né, em outros vídeos, mas que fica um trabalho incrível, né? Deixa o nosso trabalho ainda mais bonito fazendo dessa forma. Então, para nós fazermos aqui, né, o início da nossa carreira, nós vamos trabalhar com um anel mágico, tá? Então, laçamos aqui a nossa mão e fazemos aqui três correntes, tá? Essas três correntes, elas já servem como o primeiro ponto da carreira. Nós podemos fechar um pouquinho o anel mágico pra facilitar aqui o nosso trabalho. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like, deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Esse tamanho de sapatinho que nós vamos fazer vai servir aproximadamente de zero a três meses. E inicialmente, aqui nessa primeira carreira, nós vamos ficar com 14 pontos altos, contando com essas três correntes que servem como o primeiro ponto. Então, dentro do anel mágico, trabalhamos ponto alto. Quem quiser aumentar a peça, pode ir aumentando de dois em dois pontos iniciais dentro do anel mágico. Fiz aqui, então, os 14 pontos, ficando dessa forma. Agora, nós podemos puxar esse fio, fechando bem o anel mágico. Deixamos ele lá para trás, e no final, nós vamos passando esse fio aqui por entre os pontos, podemos fazer um nó e cortá-lo. Agora, nós vamos fechar essa carreira na terceira corrente, tá? E aqui, nós vamos fazer ponto baixíssimo, dessa forma. Vamos subir três correntes, laçar a agulha, e nesse mesmo espaço, nós vamos trabalhar mais um ponto alto. Vamos aqui no próximo ponto, e vamos trabalhar dois pontos altos juntos no mesmo lugar. No próximo ponto, também trabalhamos dois pontos altos juntos. E esta carreira, nós vamos seguir trabalhando assim, dois pontos altos para cada ponto de base até o final. Chegando aqui no final da nossa segunda carreira, ficamos, então, com 28 pontos, tá? O dobro de pontos da primeira carreira. Vamos fechar novamente na terceira corrente, fazendo ponto baixíssimo. Três correntes de subida, laçamos a agulha, vamos agora no próximo ponto. E trabalhamos ponto alto. Vamos no próximo ponto, e fazemos ponto alto novamente. Dessa forma, vamos seguir fazendo por toda essa carreira. Ponto alto em cada ponto que nós temos de base, ficando aqui no final com a mesma quantidade de pontos desta segunda carreira. Chegando aqui no final desta carreira, finalizamos também na terceira corrente fazendo ponto baixíssimo. E agora, nós vamos subir três correntes. E vamos trabalhar aqui mais três carreiras como o ponto de baixo, tá? Exatamente como fizemos aqui um ponto para cada ponto de base. Então, vamos fazer mais três carreiras, ficando com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Ponto sobre ponto. Então, vamos ficar com seis carreiras aqui no total, e eu já volto. Finalizei, então, as seis carreiras iniciais, tá? Ficando com mais ou menos cinco centímetros aqui da base até a última carreira, tá? Agora, nós vamos diminuir a quantidade de pontos que nós vamos trabalhar, né? Na próxima carreira. Então, vamos fazer três correntes. Vamos no próximo ponto, trabalhamos ponto alto, e assim continuamos fazendo até ficarmos aqui com 21 pontos. Fiz aqui, então, 21 pontos, sobrando sete pontos que nós não vamos trabalhar. Agora, vamos fazer três correntes, virar o trabalho, e voltar trabalhando os 21 pontos novamente. Finalizamos a segunda carreira, né? Com essa quantidade de pontos, fazemos as três correntes. E voltamos, trabalhando ponto alto em cada ponto que temos de base. Chegando aqui no final da terceira carreira, fazemos três correntes. Lembrando que todas as carreiras, nós finalizamos no mesmo lugar, em cima dessa terceira corrente que nós temos aqui da carreira de base. Vamos voltar, trabalhando o mesmo ponto, até o final da carreira. Finalizamos a quarta carreira, vamos fazer aqui três correntes. E vamos voltar trabalhando a quinta carreira. Finalizei, então, a quinta carreira do nosso trabalho, ficando com mais ou menos nove centímetros aqui dessa ponta até o calcanhar, tá? Agora, nós vamos fazer aqui uma corrente, e em cima desses pontos altos que nós temos aqui, nós vamos trabalhar ponto baixo. Dois pontos baixos para cada ponto alto deitado que nós temos aqui na lateral. Chegando aqui no canto, nós vamos no próximo ponto. Trabalhamos ponto baixo, no próximo também. E assim, seguimos fazendo. Chegando no outro canto, vamos agora começar em cima dos pontos altos. Dois pontos altos. Chegando aqui no final, vamos fazer uma corrente. Cortei o fio de um tamanho que dê para fazermos a costura da parte de trás. Vamos passar a agulha por dentro desse último ponto. E agora, nós viramos a nossa peça para o lado avesso, para nós podermos aqui costurar. Aqui, vamos seguir costurando, pegando aqui de dois em dois pontos de cada lado. Chegando aqui no canto do trabalho, mais ou menos a um centímetro do final. Aqui no final, nós vamos fazer um nó. E agora, nós vamos passar a agulha por entre os pontos, fazendo um zigue-zague. até chegar aqui do outro lado. Chegando aqui, nós vamos puxar o fio, deixando arredondado o calcanhar aqui do nosso sapatinho. Aqui no final, podemos fazer um nó. Podemos fazer um nó. Mais um nó. E agora, vamos esconder um pedaço desse fio por entre os pontos, para nós podermos cortá-lo. Então, aqui, nós já podemos cortar esse fio. Depois de terminar a costura, nós podemos virar o sapatinho para o lado direito e adaptar o pezinho do bebê. Depois de virar o sapatinho para o lado direito, eu costurei esse lacinho com uma pérola aqui em cima. Vocês podem enfeitar da maneira que vocês quiserem. Ou então, deixar sem nada. Também vai ficar muito bonito. Quem quiser passar uma fita por entre os pontos e fazer um laço aqui na frente, também vai ajudar a segurar melhor, né? No pezinho do bebê. Então, assim ficou esse modelo. Fica incrível, super delicado. Nós podemos fazer de várias cores, né? Também de vários tamanhos. E a solinha se adapta super bem ao pezinho do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Deixem também o seu like, deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.